...diferente. Ai, não sei, Fê, tô... Não sei. A cabeça tá bugando, é normal. Você acha que eu também não tiro ali também? É muito tempo, Fê. Ué, eu sei. Amada, parece que a gente já tá aqui um mês. E não tem uma semana. Às vezes eu... Eu não consigo ficar sem fazer nada, assim, sabe? Não sei. Ir, não vir, e ir, não ir, sabe? Eu ir, vir, não ter. Quando for assim, você me chama pra conversar. Fernandinho, hoje eu tô... Não, mas é todo... Não tô estressada. Não sei, mas... Mas eu tô ficando um pouquinho deprimida, assim, sabe? Então, tudo bem, você me chama. A gente conversa o que você precisar. Tá bom? Tô aqui pra te fazer. Tô com saudade do Joaquim. Quem é o Joaquim? Joaquim, meu cachorro. Saudade de quem eu deixei, sabe? Amada. Se for parar pra pensar... O de todos aqui, quem tá mais em pressão sou eu. É, cê tá lascado mesmo. Meu filho tá pra nascer a qualquer momento. Cê tá bem lascado. Entendeu? Quer falar de pressão? Então, os caras estavam falando tudo ali. Os caras vieram falar, Fernandinho, a gente tava falando sobre você aqui. Tem que ter muito colhão. Pra... Pra tá aqui. Pra tá pra todo mundo. É, eu peguei uma folhinha só. Voilà.